Oi, eu e o Isaac, a gente está aqui para agradecer a vocês todos, os novos seguidores e a todo mundo que deu uma força para o meu canal, dá uma bombada, uma melhorada, foi incrível. Eu queria agradecer principalmente ao Gustavo Gayer, ao Renato Barros, do canal Questione-se e ao Fred Rodrigues, do Papo Conservador. Vocês são demais, vocês são incríveis, muito obrigado. O Isaac está muito feliz, ele até falou que não quer mais atacar gatinhos na rua porque ele ficou muito feliz com os novos amiguinhos que está ganhando no canal. E para agradecer a todos vocês também que estão seguindo, estão comentando, estão compartilhando os meus vídeos, a gente está preparando um vídeo novo que vai ao ar de manhãzinha, ele é baseado num tweet meu bem legal e é uma homenagem a todos vocês, muito obrigado e vamos embora, já já 100 mil seguidores, faltam só uns 90 mil, está fácil.